Thiago Largue ficou apenas seis jogos no comando do Goiás. Foram dois empates, uma vitória e três derrotas. Justamente nesta reta final, que o time teve um aproveitamento melhor, de cinco pontos conquistados em nove disputados. Mas isso não foi o suficiente para a diretoria Esmeraldina mantê-lo no cargo. O demitiu na última segunda-feira e, 29 minutos depois, anunciou em suas redes sociais a volta de Enderson Moreira. Terceira passagem dele pelo clube. E essa mudança no comando técnico Esmeraldino. Como fica? O que acharam os nossos comentaristas? Com a palavra, o Theo José. Amigos da Sagres, pois é, o Goiás em pouco tempo já tem o seu terceiro treinador no Campeonato Brasileiro. Claro que isso não é uma situação normal. O interessante é que o Thiago Largue acabou caindo quando obtinha os melhores resultados no time. Dois empates e uma vitória. Seis jogos é muito pouco para um treinador. Principalmente com o elenco que o Goiás tem. Com esse elenco, nem o Guardiola dá jeito. E o Enderson Moreira? Olha, o Enderson Moreira é um técnico que eu gosto. Mas os últimos três trabalhos dele não foram bons. Podemos colocar quatro trabalhos, já que foram duas passagens pelo Ceará. Bahia, Ceará e Cruzeiro. Está difícil. Está muito difícil para o time do Goiás. A qualidade dentro de campo é complicada. A qualidade fora de campo dos dirigentes é ainda mais complicada. Principalmente do senhor gestor de futebol, Arlen Menezes. Uma reviravolta incrível lá no Goiás. A saída do técnico Thiago Largue, já prevista de acordo com as informações do repórter André Rodrigues, que normalmente é criterioso na apuração dos fatos. E quando o André falou antes do jogo do Ceará que o Thiago Largue estava correndo risco, a gente já sabia que alguma coisa aconteceria. E ele sai no momento em que a torcida dava mais apoio para ele. Tanto é verdade que teve uma repercussão negativa por parte da torcida do Goiás a saída dele. A chegada do Enderson Moreira. Antes, você me pergunta, mas e o Thiago estava agradando? Não. Lá dentro do campo, não. Seis jogos, apenas uma vitória. Mas é que tiraram agora no momento que o time vinha de três jogos sem derrota. Uma vitória, dois empates. Vem o Enderson Moreira. Ótimo treinador. Experiente. Terceira passagem pelo Goiás. Tem três campeonatos goianos conquistados. Tem um campeonato brasileiro da Série B. Tem uma série de bons resultados. O Enderson pode dar certo no Goiás. Desde que deem a ele aquilo que o Thiago não teve, que são os reforços. O Thiago Largue não deveria ter sido contratado. Muito jovem, imaturo, para gerenciar um time em crise técnica como está o Goiás. Nesses 37 dias no comando do time esmeraldino, ele recebeu apenas um jogador. O lateral é Dilson. E de lá para cá, ele conseguiu três jogos sem derrotas. Nos últimos dois, dos seis pontos disputados, ganhou quatro. Não deveria ter sido demitido. Porque não tem culpa. O elenco é fraco. O Enderson Moreira vem de um time que estava em crise. O Cruzeiro não deu conta. Aliás, deixou o time mineiro numa situação pior do que quando recebeu. O problema do Goiás é o grupo que é carente. Se a diretoria do Goiás não conseguir os reforços necessários, o time do Goiás vai ter dificuldades para sua permanência na Série A para o ano que vem. O tempo do Goiás vai ter dificuldades para sua permanência na Série A para o ano que vem. Sobrando que foi O que vem do Goiás vai ter dificuldade. O que vem do Goiás vai ter dificuldade. Obrigado.